O povo tá me esperando, vou pra festa de cigarro, compro em chapéu e botina Vou beber a noite inteira, vou cair nessa zoeira, só por causa da menina E falou que vem na festa, com seu virgem de na testa, vou esperar lá sorrindo A festa é muito bacana, mas por causa da cigana, tô bebendo e tô caindo A festa é muito bacana, mas por causa da cigana, tô bebendo e tô caindo A cigana vem aí, com sorriso provocante Seu olhar é tão morteiro, brilha mais que diamante Unha pintada de azul, tatuagem de morango Seu perfume é tua moeça, vai matar muitos ciganos O povo tá me esperando, vou pra festa de cigarro, compro em chapéu e botina Vou beber a noite inteira, vou cair nessa zoeira, só por causa da menina E falou que vem na festa, com seu virgem de na testa, vou esperar lá sorrindo A festa é muito bacana, mas por causa da cigana, tô bebendo e tô caindo A festa é muito bacana, mas por causa da cigana, tô bebendo e tô caindo A cigana vem aí, com sorriso provocante Seu olhar é tão morteiro, brilha mais que diamante Unha pintada de azul, tatuagem de morango Seu perfume é tua moeça, vai matar muitos ciganos Vai matar muitos ciganos Seu perfume é tua moeça, vai matar-te Obrigado.